Galera, beleza? Então, voltei aqui para dar uma resposta para vocês daquele produto que no vídeo anterior eu tinha comentado que eu ia colocar como teste para venda no Mercado Livre, tá? É esse produto aqui, ó. Então, eu coloquei ele, disponibilizei e, para minha surpresa, em três dias úteis eu fiz a primeira venda daquele item ali. O que é? É um balão. Esses balões, normalmente, que o pessoal fica vendendo na porta de festa, na porta de parques, na porta de igreja, final de semana em restaurante. É um balão da LOL, tá? Mas tem vários outros personagens também que é bastante interessante. A criançada gosta muito. E o que acontece? Eu comprei dez balões desse, no atacado, que vem um saquinho com dez, por doze reais. Anunciei ele no Mercado Livre, primeiro fiz uma cotação para ver como que ele estava sendo vendido no Mercado Livre, quantas vendas tinham, né? E percebi que o preço médio dele era R$ 34,90 por 10 unidades. Assim eu fiz. Não coloquei nem para mais, nem para menos. Coloquei o preço que está no mercado e vi quanto que era a margem. Descobri, na hora que você faz o cadastro do Mercado Livre, do produto, aí você coloca o preço ali e você descobre também qual que é o tipo de anúncio que você vai querer, escolher se é o clássico ou o prêmio. E você já sabe quanto que você vai ganhar. No caso, eu anunciando a R$ 34,90, esse produto, quando eu vendesse, me restaria R$ 26,00. E eu paguei R$ 12,00, ou seja, R$ 14,00 de lucro, mais de 100% de lucro, né? Então, eu fiquei muito satisfeito com essa venda e com três dias úteis vendeu, acredito que daqui para frente vai vender também. Na verdade, eu comprei só uma unidade com dez balões para poder fazer o teste, tá? Normalmente é assim que eu faço. Por quê? Porque se o produto não tiver uma boa aceitação, não compensa vender ele mais. Então, você vai ficar com mercadoria empatada e o estoque sem conseguir dar vazão nele, eu acho ruim. Então, na próxima vez que eu for lá no chinês comprar, já vou comprar uns cinco, seis unidades. Ver como é que vai estar o termômetro do mercado e vou colocar mais anúncios ainda com o mesmo valor, com o mesmo tanto de balão, ou seja, para abrangir mais os compradores, né? E aí que eu vou medindo. Quando vai chegar? Vai chegar uma hora que eu vou ver que se esses cinco balões, eles foram vendidos no intervalo de tempo bom, 15 a 20 dias, até 30 dias, compensa eu conversar com o chinês para comprar talvez uma caixa, porque a caixa acredito que venham muitos, deve mil pacotes com kits de 10 balões. Só que também o chinês de 12 reais já deve conseguir vender para mim algo em torno de 6 a 7 reais. Esperar, vou fazer esse time para poder analisar o produto e ver se compensa. Compensando, eu vou comprando aos poucos, gradativamente, quantidade maior e vendo que está tendo saída, aí sim. Aí eu compro bastante quantidade para poder ganhar dinheiro de verdade e fazer todos os meses e todos os dias dinheiro pingar nas nossas contas, né? Aqui em cima também, estou colocando aqui quanto que sobrou para vocês verem da minha primeira venda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e tenha servido de incentivo para vocês também mais um tipo de produto, viu? Valeu!